Então, tudo começou aos 10 anos de idade, no espetáculo Jesus Nasceu. Eu vi os trapalhões, eu achava aquilo o máximo. Eu vi o Didi, Renato Dragão, fazendo as palhaçadas, eu queria fazer também. E aí eu tive a oportunidade de fazer o espetáculo Jesus Nasceu. Eu tinha 10 anos, aconteceu em 93. Eu tava com aquela beca, né? Aí eu, pô, não usei aquilo na minha vida. Pô, tropecei no palco, caí, arranquei gregalhadas. E aí eu tive a certeza que eu tenho um dom pro humor. Aí em 95 fiz os animais na floresta, devido ao personagem macaquinho. Aí em 2000 eu fiz o filme Traição Íntima. E a gente fazia uns teatrinhos na escola, né? A gente andava, fazia teatro pra escola inteira ver os alunos da minha turma. Aí no intervalo eu contava piada pra galera. Eu ia lá na escola, contava piada, todo mundo gostava, pedia mais, o pessoal cair na risada. E aí em 2001 eu entrei pro Grupo Aquários de Itatiaia no espetáculo Inversões de Papéis, né? Eu dei vida a personagem de garçonete. E foi um sucesso na cidade. As pessoas andavam fazendo assim, outro jeito, né? Da minha personagem. E aí, meu amigo, todo mundo caía de pau, né? Me zoava. Mas faz parte do show, né? Em 2013 eu tive a minha primeira participação na rádio. Eu liguei pra rádio pra contar piada no Chacrinha da Real. Esse programa é extinto. E o pessoal gostou da piada, tal. Foi legal. E aí eu participei do programa da Gardênia Pinheiro, da Brito do Ramiro, na Rádio Resente, que é a rádio concorrente. E aí não parei mais, né? E aí em 2014 eu tive o meu programa De Coração pra Coração, 88,7 na Sintonia do Amor, em Penedo. E entre 2014 e 2015. Fiz até stand-up, vesti de Papai Noel. E em 2017 criei o canal no YouTube. Em 2016 eu escrevi meu primeiro livro. E daí eu não parei mais. Agora eu tô com um programa na UTV Brasil. Todos os programas que eu tô passando atualmente foram gravados. E eu tô passando na UTV Brasil toda quinta-feira. Vou tá passando no programa da Cala Calvalcante. Um beijão, Carla. E nesse programa da Carla estará sendo exibido meus vídeos durante quatro semanas. É a coisa mais fácil. Vem em mim. É uma coisa que não tem explicação. É, não tem... Dá ideia em mim, eu vou lá e crio. Não, o humor vem primeiro. Mas aí eu pude propagar o humor em forma de papel. Através da literatura, com poesias. Com o que eu aprendi na área acadêmica. Eu escrevi livro de marketing, logística, contabilidade, matemática. Então eu pude aproveitar bem meus conhecimentos na literatura, em poesia. Já fui finalista na categoria livro do prêmio Olho Vivo. Fui finalista também no prêmio Olho Vivo na categoria poesias. Fui indicado também, duas vezes indicado na categoria ator. E fui finalista na categoria conteúdo digital. Onde eu propago meus vídeos cômicos. E venci o prêmio de jovens talentos da rádio de Andrelândia. Onde estava divulgando minha poesia, meu humor. Eu fui eleito o melhor comediante. Então, aos poucos, meu trabalho vai sendo reconhecido. E na literatura, já vendi livro na França, Estados Unidos, Espanha, Índia. E são 111 obras. Você pode achar na Amazon, Sarava, Pesce, Livrorama, Clube dos Autores. E só no ano eu escrevi mais de 60 livros. Haja imaginação. É o transtorno de ansiedade. Muita ansiedade dentro de mim. Aí eu boto tudo pra fora. E eu sempre crio umas piadas. Você conhece piadas de quem já foi? Não. Quando chegar eu te conto. Então lá no meu canal no YouTube você vai ver muito humor. Tem a piada do Jeca. Que é o mineiro. Uai, sou. Nós é das Minas Gerais, sou. E não é só isso. Você pode me achar também no Instagram. Arroba Rafael Bruno Morista. TikTok. Arroba Rafael Bruno Artista. Que é a mesma hashtag do YouTube. E quero mandar um abração pro meu amigo Felipe do Trem de Minas. Que sempre me apoia. Um abraço ali na banda. Um abraço a galera de Penedo. Que sempre acompanha meu trabalho. Jeca, o que você está fazendo? Uai, nós está gritando baixo. É. É.